A apresentação número 14 da cidade de Pompeia, na modalidade karaokê, a artista Suyaya Nagano, interpretando a música Zangiku Mikawa Bushi, uma salva de palmas, por favor. A apresentação número 14 da cidade de Pompeia, na modalidade karaokê, a artista Suyaya Nagano, interpretando a música Zangiku Mikawa Bushi, uma salva de palmas, a artista Suyaya Nagano, interpretando a música Zangiku Mikawa Bushi, uma salva de palmas, A apresentação número 16 da cidade de Pompeia, na modalidade karaokê, Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL